No Encina de hoje estamos recebendo uma pessoa muito especial, uma pessoa que está doando a sua voz para um projeto musical itabirano, assim que vai ser uma surpresa que nós vamos contar aqui no programa Encina de hoje, Carlos Moura, cabeça né? Seja bem-vindo ao Encina. Eu que agradeço a oportunidade aí, cara, de estar com você aí hoje. Cabeça, olha, eu tinha várias curiosidades sobre a sua vida artística, né? Vem acompanhando o seu trabalho desde quando eu voltei para Itabira. Eu acho que vai ser um momento muito mágico para a gente poder trocar essa ideia no Encina, né? Saber um pouquinho da sua história, como veio a sua origem musical e vamos começar nesse assunto então? Podemos, é claro. Então, conta um pouquinho para a gente, bem formal mesmo, assim, sobre a sua história, Cabeça. É, a minha história com a música eu acho que já começa no, como é que fala, naquele negócio que você usa para abrir o basculante da varanda da minha casa, né? É ali que eu comecei a cantar, ouvindo, ouvia muito Guns N' Roses e essas músicas de FM da época de 80, né? E eu ficava cantando ali naquele negócio de abrir o basculante, né? E eu lembro que tinha uma secretária que trabalhava na casa da minha mãe e falava assim, que é isso, moleque, você nunca vai cantar com essa voz horrível aí e tal. E eu falei, eu vou mostrar para ela, ainda vou ser. E nessa oportunidade eu morava na Vila Paciência e eu tinha um grande vizinho que era o Nand, né? O Nand Xavier. O Nand foi o cara que eu posso dizer que me introduziu, né? O Nand, eu comecei trabalhando de road na banda cor, para quem não sabe o que é road, é aquele cara que carrega os instrumentos e monta, cuida um pouco da luz, leva água para os músicos, enfim. Comecei trabalhando com eles, com o Binho e o Giovanni, né? Que são os Borges também. E dali eu fui, o Nand foi me dando umas beiradinhas assim nas apresentações do Nand e os Minhocas, né? Aí toda vez que o Nand e os Minhocas ainda tocavam, eu ia com eles, ajudava como road também, mas ele me convidava para fazer umas participações nos shows dele. Então o Nand foi uma pessoa que te deu o primeiro pontapé inicial, assim, para subir no palco. Com certeza. E aquele nervosismo de subir no palco, como que era? Ah, na época eu era meio atrevido, sabe? Já tive cabelo de muitas cores e muitos brincos na orelha, né? Isso traz até umas lembranças de como as pessoas passam a te olhar, né? Porque na época isso devia ser em, cara, 90... Melhor não entrar no trabalho, não, hein? 97, era muito... Eu acho que eu era muito à frente, assim, do que acontecia nos anos 90, assim, em Itabira. Mas foi ele, sem dúvida, que colocou. E a gente cantava muito a Claudinho Buchecha, sabe? Do Tchururu, Tchururu, então... E aquilo a turma foi pegando e foi aceitando a própria música dele, Água de Coco, que... Foi uma música também que marcou a história musical de Itabira, de Minas, né? Porque essa música tocou em várias rádios, foi a número um em várias rádios, né? É, e ela e o Banho de Amanjá, né? Banho de Amanjá. Levantou a mão para cima, para os orixás. Eu lembro que isso é uma infância, no carnaval. Era perto ali do Centro Cultural, chamava na época do Centro Cultural. Aconteceu o carnaval ali e nós todos ficávamos, assim, cantando essa música, né? É, o Nand tem esse dom ainda, né? De criar algumas coisas que ficam para Itabira e ficam para a gente aí. Foi uma época, sem dúvida, ainda mais musical em Itabira, né? Eu acredito. Bom, e voltando para essa essência sua, o seu estilo musical, por exemplo, você começou, falou aí, de algumas bandas internacionais, do rock e do pop rock. E esse estilo seu musical veio do rock até o estilo atual hoje, que você vem levando? Veio do rock, do hip hop, né? Na primeira banda que eu tive, que foi essas contínuas oportunidades que o Nand e os Minhocas davam para a gente. Aí eu já não mais subia sozinho, eu já subia com os amantes de Juanita, e conhecido também como Juanitas e a Tábua de Passar, porque o nosso tecladista, o Thiago, ele não tinha um suporte para teclado, cara. Então, a gente pegou a Tábua de Passar velha, pintou, e aquilo era o sucesso de toda a apresentação. É Juanitas e a Tábua de Passar. E ali a gente, a minha influência é Marcelo D2, Rapa, Tchale Brau, Raimundos. E de lá para cá foi mudando, mas a origem, sem dúvida, está no rock, no hip hop, mas nacional, né? Essa questão do internacional era a paixão que me alimentava mais dentro de casa, assim, eu acho. Esse vasculante falava a verdade, assim, não era no banheiro, não? Não, o banheiro acaba ajudando depois, na hora de praticar. Vai praticando banheiro, né? Tomando banho ali, cantando, e você ainda ajuda a pegar o vasculante ali para fazer uma percussãozinha ali, fazer um barulho, dar uma introdução, não? É, antigamente a gente tinha uma fatura maior de água, né, cara? Hoje eu não consigo ninguém ficar cantando no banheiro, porque está escassa a água, né? Então, ou desliga em sabor para ficar cantando, mas sem dúvida é o melhor lugar para praticar, não tem? Vou praticar. Bom, e nessa história sua você passou por alguma escola, ou você sempre foi uma pessoa que buscou se dedicar à música e ser como se fosse um autodidato, né? Ou você passou por alguma formação? Então, eu ainda tenho realmente essa cobrança comigo até hoje de não ter estudado mais, né? Hoje, por exemplo, daqui a pouco a gente vai tentar fazer alguma música no violão aqui, que eu conto com a ajuda de amigos, como o Roberto Oliveira, assim, que me dá umas dicas, o Rafael Formiga. Mas não cheguei a estudar. A música, para mim, ela vem na alma mesmo. Me deixou estudar algum instrumento por essa falta de dedicação, mas eu sou muito levado por essa questão do impulso mesmo. Eu acredito que a voz, o fato de ser cantor, ela sai por esse impulso natural, sabe? Eu acho que eu sinto a música, é como se ela estivesse entrando na espinha, quando a rapaziada está tocando, sabe? Eu chamo aquilo ali de um terreiro, de dar uma cozinha quando está boa e a música vem como uma efervescência, assim, na minha alma, eu acredito. Eu percebo muito, né? Que a música, para você, é como essência, né? Uma coisa que você leva junto com você, faz parte da sua alma, né? Então, assim, essas pessoas que têm esse dom é que a gente fala que é realmente o artista, né? Porque você não faz um trabalho comercial, puramente comercial, quero corrigir. Você faz um trabalho diante da sua essência. E é isso que você defende, não é, Cabeça? É sempre, cara. Nesses trabalhos que, como eu disse, desde os amantes de Juanita, ou o Juanita e a Tapa de Passar, as pessoas usaram a Tapa de Passar depois por causa dessa referência do suporte ao teclado, veio o Mudron, né? Onde a gente... Não, não, calma aí. Eu fiquei curioso aqui. A Tapa de Passar era o teclado? Era o suporte ao teclado, como eu te disse. A gente não tinha. Mas a gente, era a época que a gente mais, que eu mais ensaiei, eu acredito, porque estava todo mundo aprendendo. Então, a gente tinha o tempo livre, que só estudava. Então, todo dia à tarde, a gente ia para a escolinha da mãe do Tiago, a gente ocupou uma sala lá e ensaiava o dia inteiro, cara. Era muito legal. E, desde o Juanita, a gente procura, eu sempre procurei, eu sempre fiquei responsável por essa parte de repertório, né? E a gente sempre buscou, talvez no Juanitas não tanto, mas a partir dos Juanitas que veio para o Mudron, a gente buscava os repertórios, as músicas para o repertório, aquelas que tinham alguma mensagem a se passar em termos de sociedade mesmo, né? A falta de água, ou a postura de todos nós como cidadão em relação à sociedade. Então, tinha que ter essa essência, né? De alguma coisa, as músicas que a gente tocava, sempre dançantes, sempre alguma coisa, mas a mensagem estava ali, né? É contribuir com a sociedade, com as pessoas que estão muitas das vezes seguindo o artista, né? Que são os chamados fãs. Então, assim, quando o artista consegue contribuir, além com a sua música e além com uma verdade que vai melhorar o nosso país, a nossa nação, então, assim, com essa preocupação, é uma coisa muito mais próxima da realidade que nós estamos vivendo, né? Se todos nós tivéssemos uma consciência daquilo que estivéssemos fazendo, né? Os trabalhos da gente, a gente pode contribuir muito para a sociedade. É. O Carlos mesmo, que é um chará meu que gravou esse último disco, que a gente vai falar daqui a pouco, é um amigo, eu costumo dizer que ele é um guru meu, assim, e ele diz, né? Todos nós somos artistas, de alguma forma. E quando a gente consegue aproveitar essa arte que a gente tem dentro da gente, seja ela qual for, a música é universal, ela está no cotidiano de todas as pessoas, mas quando a gente descobre a arte de cada um de nós e consegue transmitir ela para fazer o bem para o outro, um bem comum para uma sociedade em geral, eu acho que aí sim a gente está fazendo o papel da gente como ser humano, como cidadão, né? E essa verdade sua, você já levou já para outras cidades, outros estados, ou até mesmo fora do nosso país? Já teve alguma experiência, assim, levando essa verdade, essa essência? Eu tive, cara. Eu tive a felicidade, assim, de conhecer o Kleber, o Kleber Camargo, e ele me trouxe uma oportunidade de... que foi logo depois do Mudron, assim, que foi a minerada, que a banda chamava. Com essa banda, o Kleber me fez um convite para ir até Portugal, fazer duas apresentações por lá. Sem dúvida, é uma experiência que... vou deixar aí até o agradecimento para ele por essas oportunidades, que ainda acontecem, a gente tem uma parceria muito legal, assim, profissionalmente. Foi ele que colocou as descrições no disco para mim, né? E... a medida que está... às vezes a gente junta com uma amiga informalmente também, pega, junta as coisas, põe no carro, como foi há dois anos atrás, com parte do Uobá, né? Que foi depois da minerada, veio o Uobá, que foi a última banda que eu participei, antes desse novo projeto. A gente coloca as coisas no carro e vai, por exemplo, fomos para Itacaré, na Bahia, e chega e bate na porta do Uobá, e fala, ô, bicho, a gente está com uma banda aí, deixa a gente fazer o som. Tem hora que rola um dinheirinho, tem hora que a gente... não, a gente faz por isso mesmo. A gente faz muito na Serra dos Alves também, onde eu tenho uma casinha onde eu refugio, né? Não conta onde é, porque ele também não está na vila. Mas sempre que a gente pode, a gente faz uma música por lá, dessa forma, assim, sem compromisso. E eu acho que, como essa gravação desse programa aqui, né? É muito bom, né? De você poder estar livre para dizer as coisas. Bom, e pensando, assim, levar a música Itabirana para Portugal, né? Na Câmara de Serpa, né? Que o Cléber Camargo sempre tem uma parceria, desde a época que ele era superintendente e continua até hoje. levar essa música Itabirana à Serpa. Qual foi a sensação que você teve? A emoção mesmo, falar da emoção, do sentimento enquanto artista. É, a primeira é se sentir importante, né? Eu acho, é você chegar e, poxa, tem um hotel, tem um palco, tem toda a estrutura, em um lugar que a cultura é totalmente diferente. Serpa, por exemplo, é uma cidade como se fosse um ouro preto ainda mais fechada, né? É uma cidade muito... é rodeada por muralhas de um castelo, onde as casinhas são todas brancas, as ruas muito estreitas, as doninhas ainda usam aqueles, né? Uns panos na cabeça, lembra muito um interior de Minas Gerais, mas com aquela característica medieval, assim, eu acho, sabe? E nessa oportunidade, na verdade, a gente fez um trabalho de músicas mineiras, né? A gente levou grandes nomes da música mineira, dentre elas, a Maíra e a Renata, eu acho que interpretaram algumas músicas do Tony. Eu, nessa oportunidade, eu fiz mais de compositores não itabiranos, né? E depois eu sei que foi até pouco antes da morte do nosso saudoso Nilton Baianadeira, que a gente vai falar um pouquinho disso também depois, que o Nilton esteve lá, eu acho que isso foi muito forte para ele. Eu vi um vídeo que está sendo passado, sendo inserido nas redes sociais, da presença do Nilton também, certo? Também fantástico. E ele tem uma narração dele nesse vídeo, que ele conta umas coisas, assim, muito importantes, por exemplo, do valor que a nossa cultura tem fora, né? E como que nós temos talento para levar o produto itabirano, o produto mineiro, o produto brasileiro, para outras línguas, outros lugares. Portugal fala português de Portugal, né? Até coloquei um sotaque aqui agora, Portugal fala português de Portugal, mas ele fala nesse depoimento dele da importância e do carinho e do calor que as pessoas têm a receber um músico brasileiro, né? O brasileiro tem essa vantagem, né? Eu acredito que o mineiro, então, ele é rico duas vezes, porque qualquer lugar que você vai nesse país, você fala que você é mineiro, o pessoal já te põe para dentro de casa, te arruma um canto. E o brasileiro fora não é diferente. Gente, não sei, alguém andou muito antes da gente aí, por aí, disseminando essa bondade toda, eu acredito, e essa, como é que fala? Essa natureza que a gente tem de ser brasileiro, e a gente, sem dúvida, é muito recebido lá. Esse calor, ele é, realmente, ele existe, ele existe, é muito forte, e é o que deixa a gente, em qualquer lugar que a gente vai, mas em casa, né? Você também pode falar isso. Com certeza. Um cara viajadão, né? Sempre ensina, né? Sempre buscando novos conhecimentos. E falando de estar sempre ensina, eu sei também que você participou de alguns festivais, né? Essa participação já foi com a banda, com a primeira banda que você teve. Ou era um trabalho já do cabeça? Não, não. Os festivais, eu tive o primeiro contato com o festival, foi com os Amãs de Juanita, foi um festival do Einstein, foi o primeiro festival que a escola Einstein, Extinta Escola Einstein fazia. Nessa oportunidade, a gente ganhou o primeiro lugar, com uma música minha, que eu quase nem me lembro direito o nome da música, sabe? E depois, as outras oportunidades, foi com o Abá. O Abá, a gente venceu um festival aqui, que era regional, veio pessoas de outra cidade. Ele aconteceu na Avenida Mauro Ribeiro, mas estava com muita chuva no dia, então não deu um ibope. E a gente venceu esse festival, inclusive foi quando começou a abrir essa porta aí para gravar Newton Banhadeira, que foi com uma música dele que a gente venceu esse festival aí. Depois, com o Abá também, que eu acho que, sem dúvida, dessas outras bandas todas que eu passei, o Abá foi a parte mais madura que eu vivi, assim, musicalmente. E com o Abá, novamente, a gente classificou para o Prêmio de Música Minas, a gente fez uma etapa em Diamantina, ficou entre os três em Diamantina, e fizemos uma final de Sete Lagoas. Infelizmente, a gente não ganhou, mas foi, sem dúvida, uma experiência. Bom, cabeça, e está vindo coisas novas aí, né? Como um CD que você acabou de lançar. Mas nós não vamos falar sobre isso agora, não, porque nós vamos entrar no segundo bloco, e no segundo bloco nós vamos conversar com cabeça e contar um pouquinho dessa surpresa que ele está trazendo para Itaveira, que é um CD que está fantástico. Trouxe o passo que você pediu. Valeu, cara! O tráfico de animais silvestres é crime. Eles não são animais de estimação e devem permanecer na natureza. Não capture, não compre e não mantenha em cativeiro. Denuncie, ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima ou em caso de dúvida, ligue 155. Sai daqui, cachorro! Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime. Denuncie, ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais De volta com Encina, com Carlos Moura, conhecido como Cabeça, nosso amigo. Nós estávamos no bate-papo aqui muito gostoso e o Cabeça já voltou no segundo bloco já com violão. Isso quer dizer que vai ter música e papo bom, né? É, nós vamos tentar, né? Eu disse, eu estou no aprendizado disso aqui, mas dá para sair alguma coisa. Com certeza. E além de ter música e papo bom, o Cabeça está lançando um novo CD aqui em Itaveira, que chama De Bem Com a Vida e que leva uma levada musical muito importante, né, Cabeça? Vou deixar para você contar. Não vou falar, não. Esse trabalho é um disco em homenagem, na verdade, ao amigo, Nilton Bainadeira, um cara que me incentivou muito nessa trajetória musical. Foi quem me convenceu, e eu falei assim, não, cara, vai lá, te vi outro dia tocando na rodoviária ali, você não pode parar com esse negócio. Você tem um carisma que muita gente pode cantar muito, enfim, ser extremamente afinado, mas mesmo que você não for, continue, porque você tem uma coisa que, quando você está no palco, você transmite a ideia que você quer passar. E foi um dos grandes incentivadores que eu tive também nessa vida musical. E tive a oportunidade aí, depois que ele faleceu, antes de ele falecer, ele já queria que eu trabalhasse isso, já dizia que gostaria que eu gravasse algumas coisas dele. E a gente não teve a oportunidade de fazer junto, mas veio aí, depois da morte, através do projeto da Lei de Científico, que a gente pode falar um pouquinho depois também, de gravar essas oito composições deles, algumas inéditas, outras bem conhecidas do pessoal. Bom, então, o CD, como o Cabeçã falou, é uma homenagem ao Milton Baianeira, para mim, o segundo maior poeta itabirano. Sem dúvida. Itabira tem bons escritores, bons poetas, mas eu considero o Milton como o segundo maior poeta, o Drummond, em primeiro lugar, e o Milton, em segundo. E é bacana o Milton também, porque o Milton sempre trata algumas essências do Drummond também, no seu texto, na sua poesia. Por exemplo, uma das músicas super conhecidas do Milton é o Trem que Leva Minas, que Drummond também falava sobre esse trem. Então, eu acho que ele pode ser considerado por nós o segundo poeta itabirano. Com certeza. O Trem que Leva Minas, de Milton, eu, quando era mais jovem, por exemplo, quando ele lançou essa música, tinha até um papo, né, de ele ter sido meio que censurado pela Vale, então, Companhia Vale do Rio Doce, sobre a abordagem que ele usava sobre o Trem, né? Principalmente pelo final da música, né? Comprou a nossa alma, usou a nossa calma, e nós batemos palmas, sem saber, né? Sem saber, né? É, fantástico. É, assim, eu fico imaginando, né? Como que a pessoa consegue escrever isso, né? Transcrever essa essência em palavras, por exemplo, comprou a nossa alma e nós batemos palmas, sem saber. Sem saber, é. É a eterna relação de amor e ódio de Itabirana e a Vale, né? Ao mesmo tempo que ela constrói, dá essa oportunidade de trabalho para muitos, a gente paga o preço, né? Da exploração mineral, que é uma balança que a gente tem que colocar da necessidade de consumo, exacerbado que toda a sociedade tem hoje, que é necessária essa exploração para produzir, né? Então, é um jogo de amor e ódio, assim, eu acredito. É, eu tinha um grupo de amigos, eu, Douglas, Cacá, Aline, e nós éramos drumonzinhos, e nós criamos um grupo, que no ano de 2002, não estou enganado, que chamava a Companhia Teatral Quatro Vozes. Então, nós vestíamos de roupa antiga e saímos por Itabira, declamando o poema de Carlos Monte Andrade. E um momento, uma tarde, nós nos encontramos com o Milton, na Fundação Cultural, e ele falou assim, eu escrevi uma música para vocês. Aí ele escreveu, e depois ele até publicou, ele tinha uma coluna. Ele tinha muito dessas coisas, né? Ele tinha uma coluna no Jornal Diário de Itabira, e ele publicou a música, é, Voa, menino, voa, menino, nas asas de Drummond. Aí ele cantava, né? Drumonzinho, vai à escola e estudar. Assim, do nada, ele escreveu numa tarde, assim, na Fundação, sabe? É o dom dos grandes poetas, né? É bater o olho em uma situação e transformar aquilo em poesia extremamente, de uma forma extremamente natural, né? Poesia e música, ele tinha essa coisa dos acordes bem simples, que foi o que a gente gostou muito de trabalhar. A música do Newton, ela tem os acordes muito simples, mas uma melodia universal que dá para você trabalhar ela e navegar para ali, né? O que eu faço aqui, por exemplo, não é o que está aí. Não, lógico. Depois falar um pouco do pessoal, né? Foi produzido, né? Por André Lima. É. A produção do André Lima. O André Lima está virando, que já está aí por São Paulo afora, morando em São Paulo, né? E já é um músico de grandes artistas, gravou recentemente com a Gal Costa, é músico da Karina Burr, é músico do Arnaldo Antunes. e eu na Karina Coragem e por essa amizade que a gente tinha de infância, né? Falei, pô, André, estou com um projeto de lei, estou para gravar um disco de um amigo, você topa, cara, produzir? E assim, o não eu já tinha, né? Com toda situação. E o André, com muito carinho, respondeu, cara, poxa, há muito tempo eu estava querendo fazer alguma coisa por Itabira e não sabia o que, é porque está aí, achei. Achou. Tem como a gente ouvir uma música? Tem, tá. Já, já, e nós vamos falar daqui a pouco também dos outros, dos outros músicos que participaram. Nós vamos ouvir uma música, acho que o telespectador está na expectativa já. Beleza. Essa música eu cantei no Newton, no velório dele. É uma música que mexeu muito comigo e quando a gente estava ali no velório eu cheguei para a Nayara, filha dele. Se eu, Nayara, você quer música? Porque como a gente vai despedir do Newton sem ela, né? E é a que intitula o disco, chama de Bem com a Vida. Enquanto eu viver, quero estar de bem com a vida Cantando tributos do amor à liberdade Se alguém perguntar pela dor Diga alegria Valeu cada verso que fiz A igualdade E quando eu morrer, por favor Jogue em meus restos Estantes de meu traidor E cantem mil canções Em sustenidos bemóis E somem os contras e prós E deixem brotar girassóis No meu jardim Enquanto eu viver Quero estar De bem com a vida De bem com a vida Cantando tributos do amor A liberdade Se alguém perguntar pela dor Se alguém perguntar pela dor Em sustenidos bemóis Em sustenidos bemóis E somem os contras e prós E deixem brotar girassóis No meu jardim E deixem brotar girassóis E deixem brotar girassóis No meu jardim Ó, linda a canção Muito linda E deixem plantar girassóis E deixem brotar girassóis Deixem brotar girassóis No meu jardim É, eu arrepio aqui, cara Porque foi uma despedida Meio emocionante Nessa oportunidade Eu fui no escritório Peguei a letra E imprimi E saí distribuindo Para todo mundo Que estava ali no velório E nisso aí teve Poxa Os outros ilustres Personagens que eu me espelhava Neno Anoka, Romário O Peba O de Lombretas E estava aquela turma Tudo Nande Então foi Foi uma musicalidade só O Cavaquinho, o Violão O Carlos, professor de música Que é outro companheirão Humilde pra caramba E que ensina muito aí na cidade Eu achava que Quando eu ouvi falar Do trabalho que eu estava fazendo Eu pensava muito Que era uma inspiração O Milton Encontra inspiração Para você para um trabalho Mas você tinha realmente Era uma amizade com o Milton Eu percebo isso Essa história com o Nilton Começou lá Nessa questão No dia que ele me viu Na rodoviária E fez questão Como ele sempre Ele era um cara Que, igual você falou Batia o olho nas pessoas Começava a bater papo E aquilo virava história Então, a partir daquele dia A gente construiu Uma história De respeito mútuo E o Nilton sempre me incentivando Nessa questão musical E eu me abrindo Como pessoa para ele Eu tinha Eu lembro que na época Eu tinha passado Uma desilusão amorosa E mandei uma carta Para o Nilton Abrindo Meu coração para ele Nas situações Que tinham acontecido E o Nilton me veio Com o poema Dessa última faixa Três portas Posso falar aqui Pode, pode Ele diz assim Ele fala das três portas Da situação De quando a gente se apaixona Enfim E as pessoas entram e saem Na vida dele Seja como casal Ou relacionamento De amizade Ou de amor Então quando o amor A felicidade agora é solidão Agora é solidão Hoje esse programa Está sendo muito emocional Para mim Estou bem emotivo Ouvindo essas histórias E percebendo essa admiração De um cara que Quem teve a oportunidade de conhecer Era um cara muito simples Muito simples mesmo Muito simples Uma pessoa que batia papo com a gente Que conversava Dava conselho Então assim E incentivava Nós éramos Eu era criança Eu falo nós Por causa do grupo Que eu participava A gente andava sempre Em bando mesmo E ele sempre motivando Vamos gente Vamos levar a obra Vamos levar a poesia De Itabira Ele era um cara muito positivo Sempre foi um cara muito positivo E tinha uma particularidade O Nilton era aquele cara Que não gostava De sair de Itabira Ele sempre dizia Que as pessoas Para conhecer a arte dele Ele não tinha que ir As pessoas não vão a Salvador Para ver o Carnaval Então que eles venham até aqui Conhecer a minha arte E essa questão De ele ter ido para Portugal Foi uma briga Eu lembro a luta do Kleber Para tentar levar Vamos Nilton Vamos Inclusive eu tenho um videozinho Deixar até o recado para o Kleber Porque esse aí Ele nem imagina o que eu tenho Eu tenho um videozinho Da gente gravando Quando a gente foi Receber uma medalha O Nilton recebeu Essa medalha na Câmara também E eu filmando Falei assim Nilton você vai para Portugal Ele falou assim Não eu vou E ele falando que ia Mas dois anos mais tarde Ele foi Eu acho que foi uma emoção Muito forte para ele Tanto que quando ele foi Quando o pessoal veio para cá também Ele sentiu esse carinho E como que o mundo é pequeno É só quando você sai Que você percebe Poxa Pisar na Europa Ou qualquer lugar que seja Qualquer outro país É logo ali O nosso assunto está muito bom Porque falar Contar essas histórias Do Nilton É emocionante Mas só que o tempo da gente É muito curto A gente pisaria de dias e dias Para poder bater esse papo Mas vamos falar um pouquinho Das pessoas que participaram Desse CD Aquilo que eu estava falando Eu queria agradecer muito Já o André Lima Que foi quem produziu o disco Gravou os teclados O baixo O Carlos Wagner O Carlão Que é meu grande amigo É perna Que fez os violões E o Juninho Bituruna Extremo profissional Não é o que se dizer Que fez a percussão e a bateria A Janaína Professora de música Que me deu umas dicas Antes de gravar A toda a família do André Lá em São Paulo Que me recebeu Com muito carinho Para gravar essas vozes E o pessoal da Locomotiva Estúdio de BH Na pessoa do Marcelinho Guerra Também um agradecimento Ao Cléber Camargo Por ter escrito Essa descrição do disco Ao Genin Claro Por ter feito essa Arte linda Essa belíssima arte Que a arte está linda demais Enfim Para todos que contribuíram Com isso Você pode encontrar o disco Hoje Que ainda não lancei Mas na Vidigula No restaurante No centro E na Saborecia Também no centro Na Rua Agua Santa Com a Mestre Emília Tem um disco lá Para vender Ou pelo Facebook Procura por Carlos Essa carinha Essa carinha de cabelo colorido E por lá A gente faz o contato E eu levo Para onde precisa E eu Marcos Indico Porque eu tive o prazer De ouvir algumas músicas No Quadragens No primeiro festival de inverno Na Praça do Areão No que tocou Uma música Lígia Vem umas três pessoas Quatro pessoas Quem está cantando Quem está cantando Eu quero essa música Muito legal Então é muito bacana Para a gente terminar O nosso programa De hoje Eu vou confessar Eu estou terminando O programa de hoje Muito triste Gostaria que a Sandra Cunha Tivesse me dado Uma hora Nesse programa de hoje Porque o assunto É muito gostoso E para terminar Nada melhor Do que terminar com música É, com certeza E homenageando Quem? Milton Bandeira Obrigado Marcos Pela oportunidade Um abração a todo mundo Obrigado pela força de centro Música Xalalalalalala 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 Quanto tempo a gente não se vê Todo mundo fala bem doce Tô cansado de rezar proce De repente aparecer por cá Flor de cheiro vivo de regar Com as lágrimas do meu olhar Horizontes vivo de buscar Rasgo os olhos pra poder te ver Sou um pássaro sem asa Ai amor No meu peito fogo e brasa queimou Ai amor, eu quis pagar pra ver Dei na estrada pra longe de você A distância traiçoeira Me pegou numa rasteira Tô pedindo seu perdão Tô morando numa região Sem antena de televisão Sem notícia desse mundo Num buraco meio fundo Que eu chamo de solidão Xalalalalalala 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 Yeah Xalalalalalala E até o próximo Encina! Como poupar água? Não há nada pior do que um dia sem água mesmo. Precisamos saber poupar. Um banho de 15 minutos pode gastar até 240 litros d'água. Solução. Diminua sua ducha para uns 5 minutos. E feche sempre a torneira para se ensaboar.